A tia disse que o, agora, de entrevista, acho que eu olhei a equipe, né, ele disse que o Neymar saiu do Barcelona, foi um susto pra ele, ex-atleta também do Barcelona, porque ele queria ser protagonista, queria ser o melhor do mundo, né? E ele compreende, entende e tal, que deseja ótima sorte pro Neymar. Agora, o fato dessa, ah, ainda não foi o melhor, gente, de novo, felizes, somos privilegiados, somos estarmos vendo o Messi contra o Cristiano Ronaldo e contra a Rapa. E você ser Rapa do Messi e do Cristiano Ronaldo, gente, não é de medo algum, cara. E é a segunda vez, um dos maiores momentos da história do futebol mundial em termos de disputa individual. Não tô falando que tivermos mais times, mas em termos de disputa individual, Messi e Cristiano, e pra mim o Messi é o maior de todos os tempos, Pelé de outro planeta, o Cristiano suplantar ou se equiparar em algumas coisas, superar o Messi, mostra o tamanho do Cristiano Ronaldo, desse gênio que é o Messi. Então, o Neymar, às vezes, seu terceiro, ou às vezes nem o terceiro, gente, pelo amor de Deus, assim, ah, o Neymar tá fracassando. Não, é isso aí. Assim, olha o nível de disputa e a idade dos caras, os times dos caras, do Cristiano Ronaldo do Messi, que é o senhor do Barcelona. Como o Cristiano Ronaldo do Messi, o senhor do maior ofensador da história, que é o Real Madrid. O Cristiano não ficou perdendo tempo lá na Ilha da Madeira, que nem ficou o Neymar aqui, né? Se ele ficasse na Ilha da Madeira de três anos, ele também não ia conseguir. Foi embora logo. Foi embora logo. Foi embora logo. O Flávio... O Flávio Prado... O Flávio Prado caprichou a semana passada, quando... É. Caprichou quando ele disse o seguinte... Estamos com o Leymar, o senhor não fala lá. A torre... A torre... A torre... Antes e depois... Antes e depois... De Neymar. Quer dizer, eu acho que nesse caminho, ele exagerou um pouquinho. Eu acho. Pouca coisa. O Henrique Cristo aí, já tá. Nem me aguenta. Até o cara que tá na tela aí, no fundo... O Henrique Cristo. Vou dizer... Como é que é o nome? É o Henrique Cristo. O que é esse cara aí? É o maluco que acha que é Cristo. É. É o maluco que vai no programa... O cara acha? Ele acha. É que ele voltou. Ele tem certeza, ele não acha. Ele acha, o Leymar tem certeza. Eu até proponho que o dia a gente pegue ele, faz ele, dá uma volta aí e tal. A gente monta um time, a gente monta um pessoal. Eu correndo, né? Com esse cara aí. E ele tá cantando, ele chega pra cantar. Não, 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 ele chega, a gente faz um... É, traz ele. Já que ele acha que é, vamos fazer. Vamos trazer ele em segunda-feira. Vamos trazer ele em segunda-feira. Vamos, sabe? Mas eu sugiro uma outra coisa. Não, isso aqui vai ser um sucesso. E aí eu vou usar.